BF só tem chance de dar certo se o próximo for free to play e lançar lisinho, aí tem chance se lançar pago de novo, só de ser pago já vai perder a chance já, ainda mais daqui a sei lá, quatro anos, três anos, não sei quando eles vão lançar, só os bot doido, bora doido, bora doido rapaziada, o puxado tá ligeiro ali, na verdade não, mas lançar um modo free, ah mas aí os caras não conseguem fazer um modo pago decente, lançar um free decente vai ser difícil, aí aí tá, sei lá mano, tá na Disney, duas equilibrada rapaziada, fiquem tranquilos, ah tentei mandar a granada, mas não tem, cara esses botes, foi uma granota, batizão on fire e o black fica reclamando a minha doze, doze honesta dessa, pô mano esses bot cara, ah vou adorar doze era o caramba, boneco chato só os botizão, acho que vamos ter que buscar outro modo para encontrar mais player talvez só os bot ó é a melhor campanha, tem uma das melhores, eu não diria melhor não, mas é realmente muito boa achei a pedrinha da tranquilidade aqui ó, só ficar aqui honesto e aí Eric o Black tava aí falando mal das skins o Eric, vê se pode é melhor no hipfire do que mirar essa arma, pode ter certeza, ainda mais que hoje em dia é tudo duvidável né, a qualidade dos jogos oxi, que bosta e aí motoboy, dá um motivo para eu baixar esse jogo motivo que eu te dou é esse jogo é o último battlefield do momento peraí, eu consigo voltar para minha primária lá olha a gameplay 25 barra 3 ó, vou fazer 200 e pouco igual a tu lá olha o foco, só que aqui vai ser na trocação honesta não seja um modo gratuito que seja bom tem que ser bom, mas é um bagulho gratuito hoje em dia tem a chance de chegar em um nível muito superior o próprio Warzone tá aí para provar isso, achei que era um cara ali e aí tudo, putz, nessa tu não me convence, troquei o 4 pelo 5 e não vou por esse ah, mas aí ô motoboy, aí fica difícil né o que que eu posso falar para tu, que esse jogo é maravilhoso e outra, eu posso falar o que for, se tu não curtiu o jogo, não curtiu né eu posso falar que lançou uma skin de helicóptero que de ar de unicórnio velho, que tu não vai gostar isso, olha os gatos aí mano, pior que, opa peguei ó, aqui tem gente, tem gente, tem gente, calma nossa, inacreditável, também não me convence, é, não vai convencer, igual eu falei eu posso falar isso que não vai te convencer, calma aí Bidu vai dar certo não, velho na frente, do teu lado, parceiro nossa, eu não tô aqui, morre todo mundo, porque meu time é tudo cego até baixaria, mas não vou excluir jogos por ele aí é justo né ah, dá pra ter nascido ali, ixi, surfidando, tá entrando na gameplay aqui ó não, não era isso e aí Cristiano, tava sumido? Seja bem-vindo de volta aí mano ah velho, merda de um ranger, eu tenho um ranger? vou chamar meu ranger então, chama o ranger ah, não, 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 sai tá, tchau, cuidado aí tu vai pegar um Siris S pra jogar BF3? pô, não, aí tu tá de sacanagem né joga 2042 depois, fiquei com ciúme não, olivox, tô brincando, olivox no ah, mano, que jogo bom vou passar nem perto daqui, olivox, o surfidando tem uns seis server, o Rikon, olha aí, ó, Rikon falou que tem no PC tem quase ninguém jogando também caralho, quanta gente só um, mano, joguei bagulho, achei que ia matar uns 15 e caba ali aquela hora se eu tivesse com a com a C4 ali, eu tinha matado geral, mano eu botei essa merda aqui vou trocar depois sumi, wow, crosshair sei que bug é esse, mano o cara aqui, ó vou botar a C4 de novo esse jogo no PC será que tá valendo a pena comprar? depende do seu PC, véi e do preço também que você vai pagar ah, tá, então 70 pila 70 pila, eu acho que não chegou em momento nenhum só no PS4 velho, eu não soltei o botão de tiro nenhum segundo, cara soltei o botão de tiro nenhum segundo você vê que ela vai dando umas engasgadas? não, aí não vale não, Adolin full price não vale não o que é isso, véi tá muito errado é o bagulho da performance parece que quando cai o frame dá esses bugs bugou de novo o crosshair forças aliadas tomando um objetivo bravo 1 oxe, foi ele mesmo? quem matou você aí, Bidu? calma lá que eu vou reviver Snipe pad deixa eu voltar pra essa munição que é melhor de perto mais fácil pelo menos o cara me aparece lá na PQP ah, eu tô com a C4 novamente me mata não, me mata não, véi não matou? agora matou ai, doi de base o 1 eu não platinei ainda o 3 demorado por causa do farm o do 2 é tranquilinho o 1 eu acho que vai ser difícil por conta do daquelas aquelas quests doidas que ele tem quanto a granuto beleza que pegou ali ainda a minha agora não avanço cara, no cantinho ali calma vou mandar granuto limite esse pô pego na quina do bagulho maravilha podia dobrar o XP do passe lá pra acabar rapidinho mas pra ganhar 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 as moedas mesmo porque passes fraco do cara não tem nada mano o veterano aí o veterano joga mano nossa na última munição na real tinha mais duas ainda sensibilidade o rafael aí é difícil cara porque é um bagulho bem pessoal eu gosto de sensibilidade alta mas tem gente que se dá melhor com sensibilidade mais baixa como é que eu vou reviver tem gente atirando lá da PQP não sei ali ó vi lá mas aqui dá é dia 23 eu não vi isso daí não pegamos essa boa não consegue pegar uma só porque os caras vão e pegam outra ai brother umas balitas aí rapaziada tem que no BF boletim mas é o que double XP mesmo dobraram XP de alguns objetivos de coisas do tipo tinha uma época que eles reajustaram XP de algumas paradas tá bugado como não tava contando pra mim sempre contou o que eu lembro é que eu me importo muito também ah vi o cara ali tá ali ó quase mato ainda oxe que merda foi essa ah acabou ainda vou morrer ó 53 kills tá valendo uma boa uma boa kill eu diria most kills moleque gameplay né quando o cara tem gameplay que tem gameplay